Você que já está em um sábado, você iria liberar você mesmo com desequilibrada a namorada dele? Hum, não sei não. Por favor. Você ainda tem aquele potinho de bala de magnaio? Sim. Então eu vou. Oi, tudo bem? Por que você está em um sábado? Eu só tenho a banheta. Espera. O que foi? Hum, desculpa. Eu sempre me disse que eu já esteja. Hum, bom. Hum, é, ele disse. Certo, mas eu quero que você entenda que ele quer viver só com amigos. Eu prometo que não vou tentar separar o Jássico de você nem nada desse tipo. Ah, tá. Obrigada, Júlio. Eu agradeço muito pelo contrário. Eu gostei muito. Tchau, tchau.